Música Meu Deus Vamos seguir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Alô, na escuta Tem procurados aqui nesse prédio Confirmado Ei, o que vocês estão fazendo aí? Ei, volta, volta Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Eu tenho que subir aqui Ele está aí Eu tenho que subir aqui Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Tem mais um beijo ali atrás Tem mais um beijo ali atrás Ei, gente Eu acho que eles perderam a gente Bora, bora, bora Bora, bora Vamos, bora Vamos, bora Gente, eu acho que foi uma missão cumprida E aí galera, espero que tenham gostado do vídeo Aqui quem falou é o Manuka E tchau